A santa paz, na luta. Bom, estamos de volta, a gente está aqui já posicionados para entrevistar o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Presidente, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui no programa. Prazer para mim. Presidente, vou começar perguntando essa confusão no PL ontem, da bancada da Câmara, no grupo de zap, disseram que depois o senhor fez uma reunião, teria tido uma reunião, queria ouvir do senhor qual foi o efeito de fato, na visão do senhor, da reforma tributária no PL, se o PL rachou com a reforma tributária. Não, não rachou. Nós tivemos 75 votos contra a reforma. Acontece o seguinte, que nós temos, por exemplo, sobre a confusão desse vazamento de notícia do pessoal, dos deputados, o Altineu já tomou providência. Nós só vamos discutir agora, como são muitos deputados, 99, é difícil não vazar. Camarada, às vezes, conta para a esposa, conta para a secretária, a secretária vem falando, vaza. Então, ele já tomou uma providência, só vai discutir agora a matéria que for a pauta da Câmara. Agora, o nível ali baixou um pouquinho, né, presidente? Baixou, pessoal, ficou... Sabe o que acontece? Nós temos que deixar claro uma coisa, todos os deputados nossos são de direita. Todos. Acontece o seguinte, que tem os deputados que dependem do prefeito, do vereador e nesses estados mais pobres. Ele é de direita nas pautas conservadoras. Quando o dia que apresentarem uma pauta que seja contra a família, que seja a favor das drogas, que seja contra a liberdade, então eu garanto para você que nós teremos 99 votos. Agora, acontece o seguinte, quando existe uma pauta que trata de arcabouço, que trata de lei, que trata de interesses estaduais, tem deputados que têm que defender sua base, porque eles dependem de recursos. Você chega numa cidade do Maranhão, eles não têm uma assistência médica. Mas esses de direita que o senhor fala, o senhor falou que todos os 99 são de direita. São de direita. Mas todos são bolsonaristas? Todos. Todos são bolsonaristas. Os 99. Os 99. Todos são bolsonaristas. Todos. E reconhece o que o Bolsonaro fez para o PL. Os que já estavam, principalmente. Acontece o seguinte, que eles têm um problema, porque eles têm a base deles para atender. Se ele não atende... Você está falando dos 20 que votaram a favor da reforma. Os 20, é. Mas por que os 75 votaram contra a reforma tributária, que sempre foi uma pauta defendida pelo Partido Liberal, né, André? É verdade. Nós tentamos fazer essa reforma durante anos. Quem me chamou durante os quatro anos? Quem me chamou a atenção disso foi o Rogério Marinho, de manhã. E eu fiquei mais tranquilo. Ele me ligou e falou, olha aqui, essa pauta nós defendemos. Isso é pauta de Estado. Ele entrou defendendo a reforma, o Rogério Marinho. Sim. Agora ele vai ter que rever, porque nós temos uma série de propostas para fazer no Senado. Tem uma série de mudanças que têm que ser feitas. Isso foi colocado na mesa. Eu discuti muito com o nosso líder isso aí, com o Altineu. Por quê? Porque eles colocaram isso, eles fizeram a reforma, alteraram muita coisa e apresentaram no dia. Não deram tempo para nós estudarmos, para a sociedade, para a gente poder discutir com cada segmento da sociedade. Agora, no Senado, eles vão levar com outra atenção. Nós vamos ter, poder fazer as mudanças que são necessárias na reforma. Presidente, eu queria chamar o nosso estúdio no Rio, o Merval Pereira está lá, tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Aqui, ó. Daqui no tela. Presidente. Oi, Merval. Boa tarde. Boa tarde, Merval. O senhor acabou de dizer que o PL é de direita e, ao mesmo tempo, é bolsonarista. O senhor não separa o extremismo radical do Bolsonaro de uma direita civilizada que sabe negociar politicamente? Nós temos um problema, nós temos um problema, Merval. Nós temos deputados que são de direita e que basta uma proposta, que seja uma proposta da esquerda, eles já se manifestem contra. Mas toda matéria que for de interesse do povo brasileiro, eu posso te garantir que o governo do PT não precisa gastar verba de orçamento para aprovar essa reforma, todos votarão a favor. Nós temos dificuldades, lógico que nós temos, mas esse pessoal da direita, eles são, às vezes exageram um pouco, mas é o caminho que eles sempre tiveram na vida, sempre tocar a vida desse jeito. O nosso pessoal, toda de direita, todo apoio ao Bolsonaro, todos os nossos 99 deputados. Mas nós temos essa dificuldade, nós vamos ter. Então, fiz hoje uma carta para todos os deputados, mandei um documento para todos os deputados nossos, falando sobre isso, que quando for matéria que se trata do conservadorismo, da defesa da liberdade, da família e contra as drogas, nós vamos ter os 99 deputados juntos. Agora, quando se trata de matéria de arcabouço fiscal, de reforma, essa discussão nós vamos ter, porque nós temos estados. Por exemplo, nós temos o problema do Tarcísio, por exemplo. O Tarcísio é um conservador de direita, mas ele tem que defender os interesses de São Paulo. Foi para isso que ele foi eleito. Eu queria chamar o Otávio Guedes. Pois é, presidente Otávio Guedes, prazer em falar com o senhor de novo. Eu vou nessa linha do Tarcísio. Porque tem aquela música, não era amor, era cilada. E dizem que o senhor armou uma cilada para o Tarcísio, eu nem concordo, mas dizem. Porque é pelo seguinte, ele nem do partido do senhor é. O senhor tem governadores do PL que eram a favor da reforma tributária. Por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E aí o senhor teria convidado um governador, que não é do seu partido, para defender a reforma tributária com Bolsonaro presente, sabendo que o bicho ia pegar, para que o PL não fechasse questão na reforma tributária. Eu gostaria que o senhor tivesse a oportunidade de explicar. Foi uma cilada? Acabou sendo uma cilada para o Tarcísio. Mas foi pensado assim, uma cilada para o Tarcísio? Por que o senhor não levou, por exemplo, o governador do PL? Parece que foi, mas não foi. Na quarta-feira, o governador Tarcísio foi fazer uma visita para mim, juntamente com o presidente da Assembleia de São Paulo, André do Prado. Eles foram fazer uma visita para mim no partido e saiu a discussão da reforma. Ele falou, Valdemar, se tiver umas mudanças que eu conversei com o Arthur, é uma matéria que nós defendemos no passado, nós podemos votar, podemos votar. Aí eu falei, mas é disso, eu já tinha recebido a ligação do Rogério Marinho, falando a mesma coisa para mim. O Rogério me chamou a atenção, Valdemar, isso aí nós defendemos quatro anos, isso é uma reforma de Estado. Eu falei, tá bom, Rogério. Aí conversei com... e cometi talvez um erro, eu não fiz de propósito. Aí eu viro para o Tarcísio, o governador Tarcísio, eu falo, Tarcísio, nós vamos ter uma reunião com a bancada amanhã, com toda a bancada, às nove horas da manhã. Você não quer fazer uma reforma? Você não quer fazer uma reunião com o Bolsonaro às oito horas da manhã? Ele falou, lógico, lógico, para você colocar, fazer essas colocações para ele? Pois não. Aí liguei para o Bolsonaro, marcamos a reunião oito horas da manhã. Eu, já preocupado, já cheguei sete e meia da manhã no partido, porque esse pessoal faz ao contrário, marca a reunião às oito e eles chegam sete e meia da manhã. O pessoal é complicado. E aí, eu cheguei às sete e meia no partido, foi minha sorte, vinte para as oito, eles já estavam me ligando, ó, vem para cá, para a reunião, fui para lá. E aí ficou essa discussão. E aí, que eu cometi um erro. Eu quis prestigiar a nossa bancada com a presença do governador de Estado e ficou parecendo para o nosso pessoal de direita, mais firme, para esse pessoal, ficou parecendo que o Tarcísio foi lá para convencer o pessoal a votar sim. Ele não foi lá para isso, ele foi lá para explicar o que tivesse que explicar da reforma, porque o Tarcísio é muito aplicado. O Tarcísio sabia ponto e vírgula da reforma. E com isso, eu convidei o Tarcísio para ir lá. Tarcísio, nós estamos indo para a reunião. Você não quer ir junto com a gente? Para você fazer algum questionamento sobre a reforma? Porque ele sabe tudo sobre a reforma. Aí, ele foi e alguns entenderam que ele foi lá para convencer o pessoal para votar sim. Ele não foi. Ele foi lá para prestigiar a gente. Mas não foi, então, uma armadilha? De jeito nenhum. O senhor disse que foi um erro chamá-lo nessa situação? Foi. Não imaginei. Não imaginou que o Bolsonaro fosse fazer o que fez. O Bolsonaro não fez por mal o Bolsonaro. O Bolsonaro não entende de política. Não fez por mal. O Bolsonaro adora o Tarcísio. Não, mas na hora que ele puxa o microfone, o Tarcísio está ali explicando, o senhor falou que ele sabe tudo da reforma tributária. Aí, tem uma hora que ele começa a falar e aí o Bolsonaro pega o microfone, essa imagem que rodou, inclusive postada pelos filhos do ex-presidente, e ele diz, se o PL fechar unido, votar unido, não vota nada. E constrange o Tarcísio. O senhor acha que isso foi um erro também? Foi, mas não fez por mal. O Bolsonaro tem um estilo dele que é diferente de todo mundo. O Tarcísio, não. O Tarcísio é um camarada bastante normal, tanto que ele ficou bem aborrecido. porque eu também ficaria no lugar dele, que ele foi lá. O meu convite não estava programado, ele tinha outro compromisso, teve que ligar para outro compromisso, dizendo que ia atrasar, e foi lá para prestigiar a gente. E parecia esse pessoal que estava mais, que era contra a reforma mesmo, para valer, achou que ele foi lá para convencê-los. Mas o senhor disse que ele não foi mal intencionado, mas claramente ele tentou derrotar a reforma tributária. Estúdio e de volta, e a gente segue aqui com a entrevista com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Presidente, obrigada mais uma vez. Dando boa tarde para a minha amiga Ana Flor. Boa tarde, Sadi, Valdemar, todo mundo está ao vivo, presidente. Já vou lhe perguntar, presidente, sobre eleição de São Paulo. Esse clima ruim com o Tarcísio afeta essa aliança em torno de Ricardo Nunes, que conta com a participação do PL? E já aproveito para perguntar se há chances de Michele Bolsonaro ser vice de Ricardo Nunes. É um combo a pergunta. Eu não tinha pensado nisso, nunca pensei nisso. Mas se fosse o Ricardo, o Ricardo acertou na mega cena. Seria acertado. Tem gente tendo essa ideia. Nunca me passou isso pela cabeça. Número dois, nós não fechamos com o Ricardo ainda. Tem gente nossa que quer lançar o Marcos Ponte de candidato a prefeito. Eles acham que o Marcos ajuda muito e que o Marcos pode crescer muito. Ele é muito bem visto pela população de São Paulo. Bom, nós temos que trabalhar muito. O Ricardo Nunes tem a simpatia do Bolsonaro, que já é uma grande coisa. É difícil o Bolsonaro, eu vejo que o Bolsonaro gosta dele. Aí nós temos que fazer um entendimento. Tem gente que acha que ele deve vir para o partido. Tem gente que acha que ele não deve vir para o partido. Tem gente que acha que a gente tem que indicar o vice. Nós vamos ter que estudar isso com muito carinho, porque São Paulo é uma cidade de esquerda. Nós já tivemos a Erundina, já tivemos a Marta e já tivemos o Haddad como prefeito. E o Bolsonaro e o Tarcísio perderam a eleição na capital. Ganharam no estado de São Paulo, mas a capital perderam. Então, nós temos que observar e trabalhar bem para nós podermos acertar em São Paulo para que a cidade não seja prejudicada. E São Paulo, vamos dizer que tivesse um aborto da natureza, tivesse um boulos de prefeito, isso ia ser um estrago. Porque eles, em quatro, cinco, fazem um estrago no PSOL. Imagina ele com a prefeitura de São Paulo na mão. Vai fazer um estrago no Brasil. Presidente Otávio Guedes. Presidente, assim que o senhor estava chegando aos estudos, a gente estava comentando uma notícia de que aquele hacker da Vaza Jato, ele acusou a deputada Zambelli de pagá-lo para invadir os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral emitir uma certidão falsa, um mandado falso de prisão contra o Alexandre de Moraes, de tentar invadir aparelhos celulares de ministros do STF. Ele acusa a Zambelli disso. O senhor esteve com esse hacker levado pela Zambelli, desde o primeiro momento, todas as versões são de que o senhor nem quis ouvir falar no assunto. Então, eu queria saber, se confirmadas essas denúncias, o que o PL pretende fazer com a Zambelli? Vejam bem, não acredito que essas notícias sejam confirmadas. Quando ela levou o hacker para falar comigo, ela deixou bem claro para mim o seguinte. Valdemar, estou trazendo aqui porque ele pediu para vir aqui que ele quer conversar com você. E eu falei, mas o que você pretende? Ele, na época, ele pretendia ser contratado por nós. E a Carla, que estava um pouco atrás dele, fazia assim para mim. Ela levou ele lá. Mas ela que levou. Ela levou ele lá porque ele pediu, ela quis ficar bem com ele. Porque ele pediu, me leva no Valdemar. Insistiu com ela. Não, espera aí. Ela me contou depois. Mas ela levou o hacker lá, a pedido do hacker, essa é a versão dela. E o hacker queria trabalhar para pele. Mas então ela poderia levar qualquer pessoa lá? Ela poderia. E o senhor receberia qualquer pessoa? A Carla, receberia. Em nome da Carla? Sim, a Carla teve um milhão de votos em São Paulo. Mas o senhor sabia que ele era o hacker da Vaza Jato? Não. Aí ela começou a me explicar, ele começou a me contar a história. E aí, ela me fez sinal atrás. Quando ele falou, eu queria trabalhar para o senhor, eu queria ser contratado pelo PL. Eu falei, mas eu não posso te contratar. E ela fazia sinal para mim não contratar. Como era o sinal? Ela fazia assim para mim. Ela fazia. E ele não estava vendo? Não estava vendo. Ele se propôs para fazer qual serviço para o senhor? Ele falou que entrava no telefone de todo mundo, ele falou, faça o que você precisar. Faça o que você precisar. Mas quanto tempo você demora para entrar no meu celular? Falei para ele. Não é estranho ela ter um amigo assim, né? Eu tenho. Na política, a gente tem cada amigo que às vezes a gente nem sabe. Tem cada bomba. Mas é que esse é muito conhecido. Esse era muito conhecido, né? É verdade. Mas eu não conhecia ele. Mas sabia que ele... Depois, quando ele foi explicando que ele tinha fé... Ele foi explicando. O senhor pensou. Se ligou. Eu liguei quem era. Isso. E aí? Eu liguei quem era. Eu falei, não posso te contratar. Não tenho jeito. Ele falou, não, mas pode ser qualquer. Não precisa ser pelo partido e tal. Eu falei, não posso. Não posso. E aí o senhor soube que ele é o Bolsonaro no dia seguinte? Não soube. Isso eu não soube. Ele foi no Bolsonaro? Eu não soube. Isso que é estranho. Mas como acabou a conversa dele com o senhor? Só para a gente não... Eu falei direitinho com ele. Eu não posso te contratar. Eu gostaria de ter uma pessoa como você aqui para você ajudar a gente. Porque hoje mesmo eu tive um problema no meu celular e eu não conseguia resolver. Eu tive que chamar uma pessoa que entende para resolver. Mas isso é técnica de telefone, né? É, mas tem uns craques aí. Ele fazia tudo. Eu perguntei para ele... Não, mas é técnica de informática. É. Diferente de ser um criminoso. Eu fiquei curioso. Quando ele começou a conversar comigo, André, eu falei para ele, quanto tempo você demora para entrar no meu celular? Ele falou, em uma semana. Eu falei, você faz isso? Ele falou, em uma semana. E aí, o senhor? Eu falei, não. Eu falei, não. Eu batei minha curiosidade. Batei minha curiosidade. Mas ele relatou que tinha entrado em algum celular? Não, não. Nunca. Não relatou. Ele falou... Relatou alguma coisa, não me lembro. Relatou, relatou. De quem? Fiz isso, fiz aquilo. Não me lembro. Não me lembro. Ele tinha sido preso, eu acho. Não, ele foi preso. Então. Mas eu não me lembro. Palavra que não. O Otávio Guedes quer um adêndulo lá. Não, ô presidente. Você me lembrou a história. Tinha um repórter que ele tinha mania de fazer assim. Ele tinha... Balançava a cabeça. Aí, uma vez, o Brizola era governador. Eu falo, ô rapaz, eu nem abri a boca, você já está discordando de mim? Então, tem que ver se a Zambelli também tem mania de fazer assim. Ela... Não, não. Não, mas... Porque veja bem, presidente. Ela leva para conversar com o senhor. E fica fazendo assim. Aí, no dia seguinte, ela leva ele para o presidente Bolsonaro. E consta... E aí, fazendo assim. E consta que, ó, contratou o hacker. Então, essa que é a minha pergunta. Há muitos indícios que não estão batendo. Ela contratou. Ela contratou o hacker. Quem? Ela, a Zambelli, contratou. Não acredito. Ó, ele fala que ela contratou ele. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Mas o cara lá, ele está... Não, não, não. Você lá foi exatamente a contratação. Eu não acredito, eu não acredito. Não acredito que ela tenha feito isso. Não acredito. Não, não acredito. Não tem motivo. Mas o senhor acha que essa investigação pode levar a cassação do mandato dela? Ou algum endobramento na justiça? Acho que não. Outra coisa também, naquele tempo não tinha problema com o Alexandre de Moraes. Naquele tempo nós não tínhamos problema... Não, era setembro do ano passado, né? Faz tempo, não tínhamos problema. Não tínhamos problema. O Bolsonaro sempre teve problema com o pessoal do Poder Judiciário, pelo jeito dele. Pelo jeito dele. Sempre cumpriu tudo o que tinha que cumprir. E aí... Pois não. Lembrar que em setembro, ele subiu lá na Paulista e disse que não iria cumprir... Setembro, agosto. Já não me lembro. No 7 de setembro. No 7 de setembro. Mas ele estimulou também muita gente a fazer manifestação na frente do Supremo, inclusive a perseguir pessoalmente os familiares dos ministros. Não é no retrasado, realmente. O Bolsonaro, quando fez aquele movimento na Paulista, até eu fiquei preocupado porque eu pensei que ele fosse fazer alguma coisa, mas não fez. Todo mundo achava que ele ia fechar o Supremo. Ele nunca faria isso. O Bolsonaro nunca fez nada fora da lei. Presidente, só para a gente não perder o gancho. O hacker falou em invadir as urnas para o senhor? Falou alguma coisa. Falou alguma coisa. Tipo o quê? Eu não me lembro. Falou alguma coisa disso. Que ele podia alterar o resultado das urnas. Alterar o resultado? Que ele podia mexer, podia fazer alguma coisa, podia mexer com isso. E é, e aí? Posso te falar uma coisa? Pode, deve. Às vezes eu discordo do Bolsonaro nisso aí, às vezes o pessoal do Bolsonaro fica chateado comigo. Eu nunca duvidei das urnas. Desde 94, eu já disputava a eleição desde 90, nunca duvidei das urnas. Mas um camarada para fazer uma mamba numa urna tem que ter todo mundo envolvido. Você acha que um presidente do TSE vai se envolver com 10 caras lá embaixo para fazer uma coisa errada? O senhor rebateu, o senhor é um homem da política. Falei com ele. Mas a Carla Zambelli fez o que nessa hora? Ficou quieta. Eu achei que ela queria atender o camarada, é só isso. Mas sobre ataque às urnas é estranho, vai. Não, mas ela não... Pode ir à urna e ficar lá ouvindo? Não, mas ela não fez nada. Deputada federal? Ela não fez. Pelo que entendi, ele propôs algo mais grave ainda, entrar nos computadores do TSE e alterar o resultado da eleição. Ele falou que entrava. Falou para mim que entrava. Entrava e alterava o resultado da eleição. Não, isso não. O senhor falou agora que ele alterava. Ele falou que entrava no... E alterava o resultado da eleição, o senhor falou. Eu não acredito nisso. Isso eu não acredito. Mas ele falou que... Eu me lembro que ele tenha falado isso. Mas o senhor falou agora há pouco. Não me lembro. Mas que ele falou que entrava... Ele falou que fazia de tudo. Fazia qualquer negócio. Como é que um camarada pode entrar num celular nosso? Isso não é fácil. Agora, voltando lá para o Guedinho, a Zambelli contratou ele. Como? A Zambelli contratou ele. Contratou. Tanto que ele desrespeitou ali junto com ela algumas cautelares, até algumas medidas cautelares. Mas tem prova disso? Na justiça, presidente. Eu não acredito nisso. O senhor acha que a deputada Carla Zambelli é uma deputada que contamina a imagem da direita, do PL, assim como pensa Bolsonaro hoje, após o episódio da arma lá em São Paulo? O senhor acha que ela honra a direita? Como o senhor vê? Não, ela honra a direita. Ela tem muito apoio na direita. E o PL? Ela pegou, é evidente que após o episódio da arma, ela deve ter acumulado gente contra ela. Mas ela, você não sabe, ela pegou muita gente favorável a ela. Porque tem gente da direita que defende de qualquer jeito. É até uma pergunta nesse sentido. Como é que o senhor vê o PL nos próximos anos, até mesmo, com um Bolsonaro inelegível? Um PL mais ao centro ou mais à extrema direita? Pergunto isso também, porque tem uns partidos que gostariam de fazer permuta de deputado, mandar os mais radicais para vocês e ficar com os menos radicais do PL, por exemplo, que votaram a favor da reforma. Eu acho que nós vamos chegar, eu acho que nós temos chance de ir na janela daqui, antes da nossa eleição, seis meses antes da eleição, ter uma janela. Na minha opinião, nós vamos ganhar uns 30 deputados federais. Nós vamos perder uns 10, 12, porque tem deputados que vê que a coligação, ele não vai conseguir se eleger e sair do partido. Quer dizer, eu te diria que nós vamos aumentar em 20 deputados, pelos 10 que nós vamos perder. Mais extremistas. Lógico, eles querem ficar do lado do Bolsonaro, interessante isso aí, querem vir para cá. Ele, o Bolsonaro já provou isso aí, esse pessoal da direita vai estar unido sempre e a hora que eles entenderem que tem que votar para senador, em candidatos da direita, para deputado federal, em deputados da direita estadual, isso dá um mundo de votos e eles vão entender isso aí devagar, porque não aconteceu isso nessa eleição. Nem o Bolsonaro falou para votar no 22, para não prejudicar os outros partidos da coligação. Achei certo. Mas se ele falasse, vota no 22 para deputado federal, vota no 22 para deputado estadual, em vez de 99, nós tínhamos feito 130 deputados federais. O Merval Pereira tem uma pergunta. Pois não, Merval. Presidente, o senhor está acreditando muito na força eleitoral do Bolsonaro, apesar de tudo. Quer dizer, o senhor não acha, não se interessa em que o PR seja um partido de direita. O senhor acha normal que o PR vire um partido de extrema-direita? Não, de extrema-direita não, nem o nosso pessoal quer. Nem o pessoal quer da direita para valer que é extrema. Porque extrema-direita, no nosso entendimento, é o Hitler. Eles são de direita. O partido vai caminhar nesse sentido, Merval. Nós vamos aumentar a nossa base com esse pessoal da direita. Nós estamos, isso aí está definido no partido já, eu vejo que é vontade da maioria. E que nós precisamos ter esse entendimento quando tiver votação, que atenda os deputados e que tem outros compromissos, mas que não deixam de ser de direita. Presidente, queria perguntar para o senhor um pouco, o senhor está falando desses personagens, da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor brincou até com o Marcos Pereira, a presidente do Republicanos, que ele ia ficar bravo, mas o senhor estava de olho no Tarcísio. Depois os senhores se falaram, são amigos, enfim, tem excelente relação. O Republicanos diz que não, mas está conversando com o governo, pode ser que tenha até ministério. O senhor teme que esse centrão fique isolado, o centrão do PL, né? Fique isolado porque se o Republicanos entrar no governo, só o PL vai ficar fora. Só. E aí? Eu sinto isso, que pode acontecer isso. A gente já sente que o PP tem uma tendência forte para fechar com o governo e acredito que os republicanos caminham no mesmo sentido. Isso para o Tarcísio em São Paulo não significa nada, por exemplo. Por quê? Porque ele já tem o PSD em São Paulo que está com o PT aqui. Então, é o entendimento deles. Nosso pessoal não. Nós vamos ser um partido de oposição sempre. E o senhor acha que o Republicanos entrando no governo, isso pode prejudicar o Tarcísio? Não. O Tarcísio é independente lá em São Paulo. O senhor acha que o eleitorado... Eu não sei como é que o Tarcísio se sentiria, porque tem essa história de São Paulo, né? Andréia, veja bem. Se o Haddad tivesse empatado com o Tarcísio em São Paulo, o Tarcísio perderia a eleição. E nós tivemos mais de 900 mil votos anulados no segundo turno, porque o cidadão, em vez de apertar o 10, que era o número do Tarcísio pelo Republicanos, apertou o 22. No primeiro turno, 530 mil votos. Ninguém quer perder voto na política. Eu não sei como é que vai se ajustar isso aí. Não sei como é que o Tarcísio vai se comportar mais pra frente. Eu não vejo ele mostrar descontentamento com ninguém. Ele está tocando a vida dele em São Paulo. Mas os bolsonaristas começaram a fazer uma campanha contra ele nas redes sociais. Sim. Fizeram. E eles fazem isso sob como? E hoje eu estou corrigindo isso aí. Estou corrigindo ou não? Estou mostrando... Poxa vida, nós convidamos ele pra lá, ele não pediu pra ir pra lá. Todo mundo entendeu que ele foi pra lá pra pedir voto. Isso que é pior. Por isso que o pessoal, que era mais firme na direita, não gostou dele estar lá. Ué, veio aqui convencer a gente? Não era nada disso. Chamei ele lá pra prestigiar a nossa reunião. Se alguém tivesse alguma dúvida, eu ia perguntar pra ele. E aí, o pessoal entendeu mal. O pessoal, o pessoal da direita, entendeu mal a posição do Tarcísio. O Tarcísio agora tem que defender os interesses de São Paulo. Foi pra isso que ele foi eleito. Mas isso dá direito aos presidentes destratarem e serem mal educados com a pessoa? O senhor convidou? O senhor convidou alguém pra ir na sua casa e os seus parentes jogaram um... É, não, fizeram mal. Mas posso te falar... Tomate, banana mesmo. Foi um erro nosso. Foi um erro meu ali. Porque nós convocamos uma reunião. Deputados federais, deputados estaduais, senadores. Olha só. Aí, eu entendi que o Tarcísio, indo lá, podia esclarecer muita coisa, que o Tarcísio sabe até ponto e vírgula da reforma. Que nós não sabemos. Nosso pessoal não lê aquilo pra valer. E aí, eu achei que ia ser bom pro nosso pessoal e que ia ser um prestígio pra nossa reunião levar o governador de São Paulo, que eu já tava levando o presidente da Assembleia, o André do Prado, que é do nosso partido. Eu achei que aquilo... Eu ia prestigiar a reunião. Me enganei, errei. E depois... Difícil errar depois de velho. Mas a gente erra. E é o que você tem experiência e erra. Porque nunca aconteceu aquilo comigo na vida. Ter uma reunião com deputados federais, estaduais, só que com aquela quantidade de gente. Nunca aconteceu. E tem coisas que eu tô aprendendo agora, porque nunca tive um partido com 100 deputados. Presidente, o Otávio Guedes. Eu de novo, presidente. Presidente, eu entendi quando o senhor falou que o Bolsonaro está à esquerda do Hitler, o que não é muito difícil. O que não significa que ele não seja de extrema direita igual ao Hitler. Do posicionamento, do ponto de vista de posicionamento. Agora, a minha pergunta não é essa, não. A minha pergunta é o seguinte. Disseram que o Bolsonaro está querendo levar o Tarcísio para o PL, porque quer fazer com o Tarcísio o mesmo que o Mourão. Por perto, é mais fácil de controlar. Apesar do Mourão ter um cargo de vice-presidente que era indemissível. A minha pergunta... Não pode fazer igual a Zambelli, não, hein? A minha pergunta... Há planos de levar o Tarcísio para o PL? Não, nunca houve. Não, nunca houve. Não, nunca, nunca, nunca. No começo, quando o Tarcísio ainda escolheu, estava na dúvida como ia sair de candidato em São Paulo, nós incentivamos ele a entrar no Republicanos, porque nós não íamos dar conta de fazer uma campanha presidencial com um candidato difícil como o Bolsonaro, que não tinha experiência. Eu tinha alguma por causa da eleição lá que eu participei com o Zé Lenká, no tempo com o Lula. E aí, o que aconteceu? Nós achamos melhor ele entrar no outro partido, porque ele podia montar uma estrutura separada da nossa, porque nós não tínhamos dinheiro e não tínhamos estrutura para tocar duas eleições presidenciais. Porque uma eleição para governador de São Paulo é uma eleição para presidente da República. Nós não tínhamos condições, não tínhamos gente para isso. Então, nós chegamos a essa conclusão. Mas não existe esse acordo, não existe nada disso dele vir, pelo menos que eu tenha conhecimento. O senhor olha para o governo Lula, o senhor já citou duas vezes, né? Lembrou do vice, quando do governo Lula, do PL. Queria ouvir um pouco do senhor, o que o senhor está pensando do governo? Quando o senhor olha, o senhor sente um pouco de saudades de participar do governo Lula? Não. Do Lula? O Lula foi bem, quando foi presidente. O Lula teve a infelicidade de ficar 500 dias preso. Isso mexe com a cabeça de qualquer um. Isso é muito difícil para a pessoa. Isso altera a cabeça de qualquer um. Não tem como, não, mesmo você estando com toda a estrutura, como ex-presidente da República, nós ficamos três, quatro meses em casa na pandemia, com toda a estrutura que a gente tem em casa. Eu queria me atirar lá de cima da janela, quer dizer. Então, quer dizer, imagina o Lula 500 dias preso. Quer dizer, isso mexe com a pessoa. Eu não tenho dúvida disso. O Lula não está tendo o mesmo comportamento que ele teve nos dois mandatos que ele teve anterior. Ninguém pode falar que o Lula... Eu jamais vou falar mal do Lula, porque nós fizemos parte do governo, então eu não faço isso. E o senhor gosta dele, né? Eu gosto do Lula. Conversei com ele antes da eleição. Falei com ele, claro. Ele me perguntou, Valdemar, ele já mandou quatro pessoas vir falar comigo antes, porque o Lula é inteligente, né? Para saber o que eu ia falar para ele. E antes de acertar com o Bolsonaro, de fechar com o Bolsonaro, eu falei com o Lula. Conversei com o Lula e expliquei para ele. Falei, Lula, você estava preso. Nós fechamos com o Bolsonaro, nós estamos apoiando o governo dele. Ele não entrou no nosso partido, mas ele pode entrar. Nós estamos apoiando o governo dele. Ele, ele, veja bem, você estava preso. Eu sabia que um dia você ia ser solto, mas que você ia ser candidato a presidente Lula. Nem você, nem a Gleice sabiam. Então, quer dizer, nós estamos adiantados com o Bolsonaro, na conversa com o Bolsonaro, para o Bolsonaro vir para o nosso partido. E expliquei para ele, ele entendeu. Entendeu? Eu sempre me dei bem com ele. Eu lembro que o senhor contou isso aqui, mas o senhor acha que seria mais fácil, eu perguntei do Lula, porque ele é um personagem mais fácil que Bolsonaro. O senhor acha que... Muito mais. O Lula, não tem comparação. O Bolsonaro não tem uma pessoa igual a ele. Eu fico vendo isso aí, e eu tive cabeça para administrar isso aí, porque senão você acaba brigando com ele, porque o Bolsonaro, ele faz uma coisa para você aqui, aí vem o outro e pede aqui, ele quer atender o outro também. Ele quer... Ele é bom de coração. Mas isso, a gente tem que entender o Bolsonaro. O Bolsonaro não é uma pessoa, é de outro planeta, ele não é uma pessoa completamente diferente. Olha, eu nunca vi o Bolsonaro há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente ia em restaurante toda quarta-feira, toda terça-feira aqui em Brasília. Eu nunca vi o Bolsonaro uma vez em 33 anos, 33 anos, num restaurante. Ele era assim, na Câmara, sempre sozinho. E já tinha carisma, você já percebia que sim. Mas sempre sozinho, ele é completamente diferente da gente. O Lula não. O Lula é uma pessoa agradável também. O Bolsonaro chega a ser uma pessoa muito divertida, até às vezes, que nem essa do do sogro lá que ele falou pra mim, eu quase morri de rir. Da sogra. De separar. E ele é, mas ele não é uma pessoa igual a nenhum de nós. Eu até brinco quando eu estou jantando com alguém, tem alguém... O Bolsonaro não é uma pessoa pra estar aqui com a gente. Ele é diferente da gente. É completamente diferente. O presidente incomoda ver integrantes do PL na Câmara, por exemplo, recebendo cargos no governo Lula? Isso está causando algum problema? Especialmente o pessoal do Nordeste, que pra se viabilizar, está querendo fechar com o governo, pelo menos regionalmente. É, não vejo... Eu não tenho visto isso, dele estarem recebendo o cargo. Isso não. Eles estão atrás de verba. Isso eu sei. Bastante. Porque a situação deles é muito difícil. E o Bolsonaro, nesse aspecto, trabalhou completamente diferente do governo Lula. O Bolsonaro não dava cargo pra ninguém. Ele dava um ministério pra um cidadão, a responsabilidade é tua de indicar. Se tiver alguém que eu queira ver tal, eu te aviso, mas ele dava responsabilidade. Mas ela lhe dava recurso. Entregou toda a verba pro orçamento. Você ajuda a cidade e deixa o deputado à vontade. É outra forma de trabalhar. E o pessoal tá brigando com o Lula pra ver se ele consegue liberar recursos pra eles aí no Nordeste, que eles estão numa situação difícil. Hoje mesmo, antes de eu vir pra cá, não vou falar o nome porque nem precisa, um deputado me ligou, um deputado de prestígio. Ele falou, já saiu verba pra esse, pra esse, que não é do governo, que votou contra o governo, que votou a favor do governo e eu não recebi a minha verba. Quer dizer, então, quer dizer, eles têm que se organizar. Presidente, a Flávia Oliveira lá no Rio tem uma pergunta. Pois não, Flávia. Presidente, só lembrando que as emendas nesse caso são impositivas, né? Então, não deveria haver esse tipo de critério. Mas a minha pergunta ainda é sobre a sua opinião em relação ao governo Lula. O senhor disse que se encontrou com o agora presidente ainda antes da campanha, significa que desde que Lula foi empossado, os senhores não se encontraram. Confere, mas eu gostaria de uma avaliação sua sobre a articulação política, o papel de Alexandre Padilha, de Rui Costa e de Fernando Haddad, que vem sendo apontado como um grande articulador político do governo nessa agenda econômica. Como é que o senhor avalia essa trinca? Bom, veja bem, eu não tive contato com o Lula só antes da eleição, bem antes da eleição, não tive contato com o pessoal do governo, não mantenho contato com eles. Como eu avalio? O Padilha é um cara brilhante. O Padilha foi ministro da saúde do Lula, se saiu muito bem, é um craque. Do Rui Costa não tenho como avaliar, porque não acompanhei o governo dele. Quem mais você perguntou? O Haddad. O Haddad. O Haddad é um camarada preparado, foi prefeito de São Paulo, foi ministro da educação, é preparado. Vamos ver se ele tem sorte, porque também nós precisamos de investimentos no Brasil. Esse eu acho que é o grande problema que o PT enfrentou desde que ganhou a eleição. Nos novos investimentos, o pessoal tirou o pé do acelerador. Ainda bem com essa proposta de pegar herança. Nas famílias, todas as famílias têm problemas. Eles não querem deixar problema para os filhos, querem deixar a vida para os filhos, querem acertar a vida de cada um. Então, eu acho que é muito difícil isso aí, eles têm que acertar a vida. Agora, eu sempre tive muito boa impressão do Padilha. O Padilha foi ministro da Saúde, eu tive muito contato com ele no governo Lula, e ele foi um ministro brilhante, camarada decente e muito querido também. E o Haddad? O Haddad é muito preparado. O Haddad é preparado, foi prefeito de São Paulo, foi ministro de Educação, é super preparado, super decente, correto. O Rui, também, um camarada que teve sucesso, fez o sucessor, um camarada que eu jamais pensei que fosse ganhar a eleição do Neto lá, e ganhou a eleição, ele tem qualidades. Qual que é, para a gente estar quase encerrando, o senhor sabe que o senhor dá muito lead, todo mundo quer fazer milhões de perguntas, mas eu preciso liberar o senhor, o senhor tem agenda. Qual é o grande objetivo do partido agora? São 99 deputados, a maior bancada da Câmara, são 15 senadores, se eu não me engano. 12, dois saíram, dois saíram. Nós vamos, agora tem quatro, três senadores vindo para o partido, não quero falar o nome, mas tem três senadores vindo para o partido. E ano que vem tem eleição municipal. Bolsonaro, recentemente, num evento no interior de São Paulo, do PL, disse que 26 vai passar por 24, óbvio. Lógico, lógico. Então, qual é o grande objetivo do PL? Eleger, além da capital de São Paulo, eu queria que você falasse um pouco do Braga Neto também. Eleições municipais, o Braga Neto, a gente insiste, quando a gente brinca muito com ele, que ele seria muito forte candidato a prefeito do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, porque ele fez aquela intervenção contra os bandidos lá, naquela época, um governo paralelo, e ele organizou as Olimpíadas também para a Dilma. Ele tem um currículo bom lá. E ele, como militar, também acho que teria muito apoio lá. Eu entendo que o Braga Neto, candidato a prefeito do Rio, é imbatível. É minha opinião. E ainda o Altineu deu uma ideia ainda de colocar uma vice para ele lá, que não tem como não ganhar essa eleição lá. O problema é que o Braga Neto não quer. Quem quer vice? Hã? Quem quer vice? Eu esqueci o nome da vice. Espera aí um pouquinho. Só se eu olhar meu celular aqui. Mas vai demorar. Então... Não, pode deixar depois... Não, pode continuar. Pode encerrar. Posso fazer uma pergunta, André? Pode não. Presidente, teve recentemente uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro que gerou muita polêmica. E me disseram que lá dentro do IPL não foi bem vista ali. Aquela do ex-presidente sem camisa, mostrando a facada. Também não gostei. Não gostou, não? Não. Não gostei. Por que o senhor não gostou? O mau gosto danado aquilo lá? O mau gosto. Ele explicou por que fez aquela foto? Hã? Ele explicou por que fez? Não, eu não conversei com ele sobre esse assunto. Eu não conversei com ele sobre esse assunto. Mas o... Aquilo ficou muito ruim. Nossa, o pessoal... Ninguém gostou. Acho que nem o Bolsonaro gostou. Tenho a impressão que nem ele gostou. Mas não vai pousar assim, né? Como quem não gostou. Mas ele mandava proibir de divulgar, né? Se ele não tivesse gostado, ele tinha pra ir. Não publica, não. Eu não sei. Às vezes você autoriza uma coisa assim... Quer dizer... Cris Tonieto, a vice do... Ah, deputado. Do Braga Neto. A Cris é o máximo. E só... Ela é religiosa, é católica, é uma moça dedicada e ela tem um prestígio. Ela com o Braga Neto seriam imbatíveis no Rio de Janeiro. Precisa ver. Só tem um camarada pra convencer o Braga Neto. Bolsonaro. E pra gente encerrar, o senhor já me falou uma vez, já fez vários elogios à Tereza Cristina. Adora. Se o senhor acha que ela pode ser uma candidata pra 26? Ela pode ser uma candidata fortíssima à presidência da República. Ela é o máximo. Ela tem um carisma. Aquilo é uma coisa impressionante. É impressionante. Não tem quem não goste dela. E é craque. É do ramo. Todo lugar que ela passou na vida, ela teve sucesso. Ela chegou na Câmara como deputada federal e em dois meses ela era líder do PSB, que era um grande partido na época. Hoje está menor, mas era grande partido. Foi eleita líder. Aí o presidente do PSB brigou com ela. Ela saiu do PSB e 20... Então o pessoal pode sair comigo? Saíram 20. Aí já puseram ela de presidente dos agricultores lá. Todo lugar que ela vai, ela abafa. Ela tem prestígio. Agora, eu estava louco para ela vir para o nosso partido. Eu estava até conversando com ela antes. Ela falou, e Valdemar, já me comprometi com o PP. Aí falei com ela. Ela falou o seguinte, eu não tenho como fazer isso. Falei, mas você no PP é uma coisa, no PL é outra. E ela, o que aconteceu? Chegou no Senado de cara, líder. Acabou com a minha pretensão de trazer ela para o PL, porque ela é o máximo. Ah, bom. Achei que se você fosse sair daqui, o Ciro Nogueira ia ligar para o senhor. Não, não. Dessa vez. Não, o Ciro não. Não, mas pelo Ciro, eu adoro o Ciro, mas eu não me incomodaria dele ficar triste comigo. Presidente, eu preciso liberar o senhor, porque os assessores do senhor estão aqui, por causa da agenda. Eu queria agradecer imensamente a participação do senhor mais uma vez aqui. A gente está sempre à disposição. Até a próxima. Muito obrigado. A gente vai fazer um intervalinho. Na volta tem mais Estúdio. Obrigado.